Você sabia que a sua postura, a maneira como você caminha, a maneira como você interage com o seu corpo, a maneira como você para, fala muito mais sobre você do que as palavras que você expressa? E a pergunta agora é, o que é que o seu corpo está falando sobre você? Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais e nesse vídeo de hoje talvez eu consiga convencer mais um pouquinho porque é que eu utilizo como base para você ter uma vida extraordinária o corpo, a fisiologia, o movimento. Por que? Se você comunica muito mais através da sua fisiologia, da maneira como você se porta, do que propriamente com as suas palavras, está na hora de você repensar como é que você tem cuidado do seu corpo. Agora você vai ficar de queixo caído. 7% é o que representam as palavras que você fala, as palavras que você emite. Apenas 7% da sua comunicação, ela é feita através das suas palavras, o que impacta o outro quando ele te ouve. Agora fica impressionado, 38% é como você coloca o som da sua voz. A palavra em si, sem emoção, é apenas 7%. 38% é a entonação, o tom da voz, como você utiliza o tom da voz para falar alguma coisa. Mas agora, para tudo! 55% da sua comunicação é feita através de como você se porta, de como você se apresenta quando você está falando. O que o seu corpo está falando? Você já percebeu que tem pessoas que não falam absolutamente nada e você já faz uma leitura de como ela está? Então, presta atenção. 55% da sua comunicação, ela acontece através do seu corpo, da sua postura, da maneira como você se comunica quando está falando. Já pensou? Gente, estou assim, muito feliz em estar gravando esse vídeo aqui para vocês hoje. Gente, estou muito feliz em estar aqui gravando esse vídeo para você hoje. Qual é que convence mais? Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Agora, vamos ao que interessa. Me escreve aqui embaixo o que é que a sua postura fala sobre você, meu bem. Fala sobre isso. Se você gostou desse assunto, escreve aqui embaixo que eu posso falar mais sobre isso, afinal é um assunto que interessa para todos nós, não é mesmo? Escreve aqui embaixo, se inscreve nesse canal, aciona as notificações, porque esse ano promete muita coisa boa, hein? Então, estamos juntos, que 2019 é nosso. E todo mundo com postura alinhada, sorrisão no rosto, porque é isso que a gente quer da vida. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!